Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers Sejam bem vindos aqui a mais um episódio da série de Sequeira Modo de Sobrevivência Muito obrigado a todos por terem ajudado o último vídeo a chegar às mil visualizações Por isso aqui está um novo vídeo assim que chegamos às mil visualizações E se este também chegar rapidamente às mil visualizações, Gamers, eu irei postar outro vídeo de Sequeira Modo de Sobrevivência Por isso não se esqueçam de deixar o vosso like, verem o vídeo até ao fim e recarregarem a página e verem outra vez para ir mais 5 ou 6 vezes E Gamers, aqui uma coisa muito importante, Mago Rapa Muito obrigado a Lini32Ariane que é o novo membro do canal Obrigado a todos pelo apoio que vocês têm dado, principalmente Lini32Ariane, obrigado do fundo do coração Então Gamers, no último vídeo aqui nós começámos a fazer as quests para a Dark Brotherhood E fomos o assassino mais excepcional que alguma vez a Dark Brotherhood Viu ou não? Mas nós temos aqui umas quantas coisas para fazer Nós temos que entregar aqui as quests então ao Redguard, que eu agora esqueci-me do nome dele, o Nazir E temos que falar com a Astrid, mas antes disso parece que temos alguma surpresa ali em baixo Porque eu vi ali as pessoas todas reunidas O que é que será que está à nossa espera? Ou não? Ou não? Que é o palhaço? Uh, castigo, quem é que vai levar umas palmadinhas no rabo? Uh, eu posso ir eu a fazer um spanking? Spank, spank! És tu que vais levar o spanking, estás a olhar para mim? Mr. Cicero Quem é a mãe da noite? Oh, mãe noturna Qual a minha tradição? Oh, que um bom e wise wizard que tu és! Show-te-la em favor da nossa senhora Você e a mãe noturna são, claro, bem-vindos aqui, Cicero E você vai ter o suficiente de ter a sua posição como guarda Sério? Como é que tu és marido dela? Oh, sim, sim, sim! Obrigado, obrigado, obrigado! Mas não se preocupe, eu sou a mãe da sua posição Minha palavra não é nada Estão a olhar para a parede Ah, foste tu que puseram de castigo, então! Oh, sim, senhoras e senhores Perfeito Você é o boss Muito perto, muito perto Quem é o palhaço? Está bem? E tens algum contrato para mim? Alguém para eu matar com as minhas perícias magníficas? Eu faço, verdadeiro Você deve ir para a cidade de Markov E se isso vai-me custar dinheiro Assim é a nossa vida Você provavelmente vai encontrar uma cura da ex-cure quando o barco está aberto Ela está correndo a sua boca Uma ex-cureira matou Ela, aparentemente, fez o sacramento negro O seu nome é Muiri Eu preciso de você falar com ela, sete o contrato e levá-lo fora Ah, ok, mais alguma coisa? Ah, ok, mais alguma coisa? Então se ela desejar com o enfoque, possa enfurcá-la Represente-nos bem e faça o trabalho feito Ok, querida Fofa Ah, estão simpáticas Ela será generosa, eu tenho certeza Espera bem que sim A gente já ali vai, eu quero uma adaga Onde é que está a adaga? Eu sei que aqui havia uma adaga Credo, não se vê nada Ok Não, não é esse Feitiço errado Mas aqui há magia, alteração, mage light também E agora podemos selecionar aqui o mage light e... Ah, agora já se vê alguma coisa Ok, a adaga Quem és tu, palhaço? Ah, outro membro da família Olá, olá Muito bom te conhecer Pausa, Cícero Pausa Gamers, como eu estava a dizer no vídeo anterior Se vocês fizerem aquela pequena missão Para o Cícero Antes Já estás com fome Vai comer merda Antes de vocês juntarem A Dark Brotherhood Ele fala de outra maneira Ele diz Ah, eu lembro-me de ti e coisas e tal Tu és o meu amor da minha vida E coisas assim Muito sexuais Que ele diz para vocês Então, é tão bom te conhecer, Cícero Eu sei Até parece que eu não pertenço a dar-lhe curada no olho, não é? A Mãe é certeza de que você também Qual mãe? Oh, eu vou ser FAST FRIENDS FAST FRIENDS Sim, claro que sim Então e o que é que tu vieste fazer aqui ao nosso santuário de Falkreath? Lamento, Cícero Não existe outro, está abandonado Não existe outro, está abandonado Que é que é um Keeper? Quem é a Night Mother? Qual é as tuas funções como um Keeper? Porque é que não me contas sobre ti? Eu tenho tantas perguntas, Cícero Mas primeiro, quem é a Night Mother? O que? O que? Quem é a Night Mother? Eu só me juntei ontem Se eu soubesse não tinha perguntado animal E depois matou-os Eu não sei de nada Então era uma mulher psicopática E quem é o Cytis? Fala-me sobre ele Parece uma doença transexualmente transmissível Oh meu Deus, este vídeo vai estar tão lixado Cytis é todas aquelas coisas Ele é... O garoto E qual é as tuas funções como um keeper? Então tu és um necrofélico Oh meu Deus Agora que eu estou a ver que a Dark Bar do Lourdes É só um gajo que tratadamente sexuais Ou então está tudo na minha cabeça E eu é que sou perverso Também pode ser o caso Então e porque é que não me contas um pouco sobre ti palhaço? Eu? Eu? Oh Cicero é só o keeper Eu... Eu... Eu vejo Eu vejo a nossa matrona, você vê A night mother Eu o mantenho clean E protesta E... Bem simples que... São um bocado fora do lugar Não é? But I am not the listener Oh no There is no listener Not yet But someday 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 I pray that one will come to hear Sim A voz dele pode ser um bocado irritante passado um tempo Mas eu curto boé ele como personagem Sim E quem é o listener? O que é que é o listener? Oh, bem O listener é a única pessoa que a night mother fala Ela é citou esquisita É o gajo com o maior apêndice Se cara Que ela fala Claro que a senhora está morta Então ela não fala com palavras Já que as lepas estão... ROTED Sim Mas dentro da cabeça do listener Oh, bom É um psicopata a falar com alguém com uma doença mental Mas não tem sido um listener em anos e anos A senhora não tem escolhido Cicero E certamente não é Astrid Ou qualquer um Mas... Someday Someday Over the rain Não, música errada Ok, Cicero, tchau Foi um prazer não te conhecer Ah, cá está É verdade falar em Redguard Eu tenho que comer Eu já tinha estado aqui na cozinha Hahaha Esqueci disso Ah, mas não interessa Temos aqui pão Temos aqui mais pão Temos aqui batatas Um tomate Por isso O que é que eu posso comer neste momento? Não, não é os ingredientes É comida Pão, pão, pão Temos couves Temos cenouras Temos aqui a carne de cavalo que eu tinha cozinhado Eu não tenho sal, pão, não Eu vou precisar de... Comprar sal Vamos comer uns tomates, olha Já que ninguém come Haha, não Não Ei, Redguard Estás a comer o quê? Eu já te roubei a comida do prato Eu não quero saber, está tudo morto Não me interessa falar sobre ti, mas diz-me quais os teus pensamentos sobre o Cicero e a tal mãe noturna Mas não tens nada contra palhaços Mas não tens nada contra palhaços Ah, pronto Mas estão esquisitos Não és um necrofélico como o Cicero Remédio? Mas Astrid is the only mistress I serve Guil Astrid Não te quer juntar comigo? Na tua cama? Que eu vou dormir na tua cama Astrid Eu não te quero saber Será que eu vou ser raptado pela Dark Brotherhood Tanto no santuário da Dark Brotherhood? Hummm Ai ai, nós tínhamos passado nível Ok, o que é que eu vou aumentar? As pessoas querem ver Mago Eu vou aumentar mais um pouco a magia E temos duas perks Eu quero ver se consigo melhorar o meu Sneak No Sneak eu já posso pôr o Backstab O que vai dar jeito com armas de uma mão Quando a gente estiver no modo furtivo Façam seis vezes mais dano Não é preciso a adaga A gente pode fazer com a espada E depois talvez pôr para o arco E aqui é que temos o Assassin's Blade O Assassin's Blade é onde a gente vai querer mesmo usar a adaga Porque vai fazer 15 vezes o ataque normal Ou seja, se vocês tiverem uma espada Mesmo com esta perk Vocês só... O que é? Vocês só irão fazer seis vezes mais Mas com a adaga nós iremos fazer 15 vezes Tanta coisa que eu quero fazer Eu quero investir depois também na alquimia Como podem ver eu já comecei a investir Por isso eu posso pôr aqui outra peção Que é para a gente começar a fazer peções e venenos Principalmente venenos Me cheiro Obrigado pela noite, Estre Oh, sério? Eu ganhei uma doença! Sério? A tua cama está cheia de pulgas, mulher Olhem para isto Ainda por cima reduz as minhas habilidades Lá vou eu ter que pagar 100 moedas Vai lavar a tua cama, mulher O que é que tu... Ah, ok Como tu és casado com o lobisomem ele tem pulgas E... E sei lá mais o que E passou para a cama Porquê que eu não me lembrei disso? Ah, agora fui mordido por pulgas durante a noite Vamos embora Sai daí Shadow Meer Sai daí O ar está confortável Ya, eu estou a morrer de frio E o ar está confortável? O ar está confortável? É? Está lá antes? Não? Não! 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 Agora não me chateias a minha casa Yah, tive que vir aqui curar-me depois para apanharmos a carruagem Eu ainda não vi nenhum os vampiros Para acaso vi um Eu tenho a armadura dele e tudo Quem é os vigilantes? Eu nunca conhecia os vigilantes E agora eles pagaram o preço Os vigilantes Apenas procuram-se de Aedra O que é por isso que se tornaram a peça Quando foram contra os vampiros É por isso que o nosso líder Isron está reestabilizando o Don Guard Real, sérios, vampiros Ah, sério, verdadeiros Caçadores de vampiros Não quer saber E há eles que venham atrás E eu fujo até aos guardas E os guardas trazem o hotel Tchau Não quer saber Então, o que eu estou planeado agora Nós, como estamos no modo de sobrevivência Eu vou utilizar a minha armadura Quentinha e fofinha Durante as minhas viagens Mas quando estivermos em trabalho Nós iremos utilizar então A armadura da Dark Brother A única coisa que eu tenho equipada neste momento É a máscara Porque ela dava o mesmo calor Que o último item que eu estava a utilizar Por isso é a única coisa que eu irei utilizar neste momento Olá, jovem Veja-me esquentar outra vez Não, eu quero falar contigo Pelas tuas habilidades sociais E há E há Markarth Oh, sério Ah, não, pronto E mesmo assim Ah, obrigado Ladrão Vão para o Markarth? Não Não Alguns dizem que foi construído por os Dwarves Eu não acredito uma palavra Algo que eu normalmente sempre em pé só tento impedir é este gajo de matar aquela gaja ali. O que é que vais fazer? Guarda, guarda então, estás parvo aqui. Luz! Eu morro por minhas pessoas. Não, tu morres por ser estúpido e eu agora vou roubar as tuas coisas. Não tens mais nada de interessante. Vamos embora. Temos que ir falar com o nosso alvo. Eu tento sempre impedir este assassinato. Não sei porquê. Eu gosto da gaja. A gaja é gira. Não, mas é algo que eu tento sempre impedir a ele de assassinar ali aquela mulher. Nós temos que falar com o alvo. O alvo está a dormir ainda. Não me apetece ir a casa dela. Por isso vamos aqui esperar até dia. E lá está. Quando acordar deve estar cheio de fome. Mas uma coisa que eu reparei. Nos loading screens normalmente tem aquelas dicas. Então o alvo estava a dizer que os argonianos e os kajites podem comer carne crua sem contrair nenhuma doença. Por isso, se vocês forem para o modo de sobrevivência, uma das coisas que vocês podem fazer é ser um argoniano ou um kajite e não contraírem nenhuma doença por comerem carne crua. Não sabia. Não fazia a mínima ideia. Porque lá está. Eu não sou muito fã do modo de sobrevivência. E esta é a minha primeira personagem que eu realmente estou a jogar no modo de sobrevivência. E claro, está com fome. Onde é que está a gaja? Sai de casa, mulher. Eu quero falar contigo. Eu acho que ela está no win. Tchau. Ai. Eu deixei que ir algo. Ok. Não aconteceu nada. Ninguém viu nada. Eu acho que deixaste de cair isto. Ah. Eu acho que deixei cair algo. Mas eu não quero falar contigo. Tu és bem chato. Não. Isto é quase como evitá-los com os meus carriers. Estou à tua espera. O que é que tu andas a fazer? Olá, Muri. Espera aí. Espera. Espera, Muri. Espera. 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 Ah. Olá, Muri. Por que você me olha assim? A Dark Brother 8 está aqui, Muri. O Dark Brother... Oh. Oh. Eu... 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 Estou muito bem ouvindo. Exatamente, Muri. Você realmente funcionou? Claro que, Muri. Obviamente. Agora diz-me o que é que tu precisas. Hum? O que eu preciso? Sim. Eu não sei quem ela é, Muri. Eu quero-lhe huntado e murderado como o dog que ele é. Não há problema. Eu posso fazer isso. Mas eu preciso de um bocadinho mais de informações, Muri. Fala comigo, Muri. Ah, não é Muri. É Muri. Muri. Desculpa, tenho que estar a dizer o teu nome mal. Hum? 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 Oh, bandidos. Que coisa mais imoral, Muri. Ah, Windhelm. Porquê que é tudo em Windhelm? Hum? 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 Uma vez que a Elaine está morta, eu vou te pagar. Em gold. Eu me salvava um pouco. Eu espero que isso vai acontecer. Hum? 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 Nilsine Shattershield, em Windhelm. Ok. Se Nilsine morrer também, eu vou te dar uma pena. A gente pode pôr as culpas em alguém, não há problema. Eu não quero saber da história dela. Há mais alguma coisa que eu preciso de saber? Eu planejava matar a Elaine, você sabe? Nilsine, também. Eu perdi a minha nerva. Eu até morro um boi especial. Hum? Hum? Claro que sim, me dá-me. Não. Tchau. Eu não quero saber da história. Eu não quero saber da história. Yeah, yeah, yeah. God. Não. 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 Tchau. Não. 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 кими MUCHES Tchau. פain São tão chatos gamers, a sério. Eu detesto estas missões quase obrigatórias. Que deixou mesmo Followers na cara. Para a gente fazer. Detesto. Deteste. Deteste. São tão chatos pá, tu. Careca. Eu quero contrater a turrago. O Intel nuotra vez. Jaczinha e atrás. Sim, sim, sim. Não posso esperar aqui para sempre. Eu quero saber do teu queijo e do teu pão. Eu quero é sal. Só vendo um sal. O que é que tu tens? Vou ter que gastar dinheiro em alguma coisa. Dá-me 200 pontos, ok. Já está cozinhado. Boa. O que é que tens de mais? Pão, não me interessa. Manteiga. Por que é que eu vou comer manteiga? Credo, canojo. Uh, sweet roll. Vamos comprar um sweet roll. Ok, eu quero alugar um quarto também. Tchau, tchau, tchau. Não, não quero. Não quero. A não ser que me vás aconjugar na cama. Eu não quero nada de ti. Vamos dormir para aí umas 6 horas. Até à noite mesmo, à noitinho. E depois comemos qualquer coisa. Antes da gente fazer a missão de barriga vazia, porque ela está sendo barriga vazia aparentemente. Estás contente de me ver em cima do fogo, ué? Então vamos atrás do nosso alvo. Isto está tudo aí para casa. Nós só queremos matar ela e depois irmos para as terras geladas do Windelm onde nós temos que procurar o nosso alvo. Vamos utilizar então o extrato de lotus na nossa adaga e agora vamos mesmo a casa dela. Oh, boa expert. Eu só tenho 21 logpix. Muito devagarinho. Calma. Para este lado. Não, não, não. Mais um bocadinho. Tudo nada. E... PUMBA! A PRIMEIRA! LINDO! Também tive sorte. Foi mesmo lá em cima. Boa arma que você tem lá. Mas eu não acredito que você considera-lhe deixá-la fora. Alô? Olá? Quem está a falar comigo? Cucu! Eu não sei se ela vai morrer à primeira. Provavelmente não. As minhas habilidades de uma mão são horríveis. Por isso. Muito devagarinho. Muito devagarinho. Sem ela se aperceber de nada. E ela levanta-se e vê-me. Ah! Morreu à primeira. Espera aí. O que é que tu tens? A chave de casa. Uh! Comida cozinhada. Por isso é que me cheirava alguma coisa. Vamos roubar o teu anel. Tchau. Está feito. O nosso primeiro alvo está assassinado. À primeira. Finalmente somos um assassino a sério. Um assassino profissional. E agora vamos atrás do Dufan. O Dufan tem uma coisa boa. Ele tem uma arma única. Gamers. Ele tem uma arma... Única. Lá está. Com o nome. É uma arma com o nome. Acho que o enquentamento é de gelo. Não é nada de especial. É tipo um martelo de ferro. Mas é uma arma única. Por isso eu vou roubá-la também. É uma das razões pela qual eu vou sempre atrás dele. Vocês podem o encontrar sempre na mesma ruína. Mesmo sem emissão. Do que eu me lembro. Ah! Quer ser tão bom. Só que ao contrário deste alvo que a gente matou. Ele vai estar... Lá está com os seus colegas de trabalho. Os bandidos. Existem maneiras de tentar eliminá-los. Utilizando as armadilhas que vai estar ali na ruína. Mas... Talvez eu venha só concentrar nele. Porque... Vou levar uma tareia. Ok. Não está aqui o outro gajo a tomar conta dos cavalos. Vamos roubar outra vez o mesmo cavalo. Bora cavalo! Anda! Vamos embora por aí! Para onde é que nós temos que ir? Obrigado cavalinho pela tua ajuda. Eu fico bem aqui. Podes ir para casa. Que é que quando eu precisar de ti eu vou lá te buscar. Ok? Bandidos! Ah! Lá está ele! Bandido! À espera! À espreita! E eu falhei! Não! Não está aí ninguém! Não está aí ninguém! Não! 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 Fica aí! Isso mesmo! Morreu! Como é que ele morreu à primeira? Ai ai ai! Eu estou morrendo de frio! Ainda por cima esta armadura não aquece tanto como a minha armadura de viagem, mas... Não. Me feche. E não. Se qual é que eu fico fazendo isso? Não. 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 Ah! Tchau! Ah! Ah! AhFacada no bucho! está frio aqui dentro ou melhor aqui fora a sério eles estão me atrapalhando tchau tchau aquilo é um bom sítio para me aquecer o que é que tu tens bandido o que é que tu tens dinheiro vai dar jeito nada nem ninguém foi um gajo que morreu de veneno de uma aranha sem haver aranhas oh boa não morreu oh boa não morreu oh não são minhas deixaste as minhas moedas falar em moedas aqui está mais duas moedas belo arco só no modo sobrevivência para me fazer roubar comida a sério e mais aqui um livro que a gente pode começar já uma quest ou pelo menos deveria começar já é exatamente mas nós não a vamos fazer eu até fiz um guia sobre esta quest ainda não está feito todo mas como vocês podem ter o arco mais rápido do jogo gamers começa com aquele livro por isso se estiverem interessados vejam a descrição se eu não me esquecer vai estar lá o guia de como é que vocês podem ter o arco mais rápido do jogo e é um dos arcos que eu normalmente uso não é o mais forte não é o que causa mais dano mas é o mais rápido de vocês a sacarem é tão rápido como o arco de conjuração e cá está o nosso alvo nós podemos ir para ali ativar aquela armadilha como eu estava a falar neste caso aquela ou aquela e disparar para aqui mas ele tem aqui dois guardas por isso eu vou aqui utilizar então o nosso incenso de lótus porque cheira bem e vamos lhe disputar uma flechada no peito e morreu olha lá não está aqui ninguém vai para ali que é para utilizar uma flecha de fogo se eu tiver alguma deixa-me aqui ver fire arrow yeah baby isto é um mod gamers não existe um jogo normal por isso parem de perguntar ok o que é que tu tens bandido uma chave aqui está ele então aqui está a Aegisbane como eu estava a dizer é um martelo de ferro nada de especial e faz com que os inimigos recebam 5 pontos de dano de gelo o que também vai afetar a vida e a setamina mas é uma arma única não é boa mas é a única gamers e ela nunca muda é sempre ferro por isso yeah não me interessa é um livro de caca mas acho que este aqui é um livro de habilidade é exatamente sneak tão bom para o nível 35 e vamos agarrar o dinheiro e vamos agarrar as flechas os nossos alvos estão todos mortos vamos embora daqui vamos entregar a missão e podemos falar então com a nossa amiga Astrid alguns têm pedido para jogar de crossbow eu ainda não tenho a crossbow eu não sou muito fã da crossbow para ser sincero não gosto por causa do tempo que demora a carregar mas já estamos aqui a agarrar umas bolts para depois a gente poder utilizar finalmente o crossbow e deixarem-me chatear estou a brincar eu não me importo que comentem do que é que querem que eu use aqui no jogo estejam à vontade não quer dizer que eu vá fazer não mas eu gosto de saber o que é que vocês querem ver porque ajuda a fazer a série de outra forma não ser só como eu quero claro que a palavra final normalmente é a minha porque sou eu que estou a gravar mas eu não me importo que digam o que é que vocês querem ver porque ajuda a fazer coisas novas por isso vamos embora daqui e entregar a quest está a outra badalhoca oh é sério já estás com fome credo só passou algumas horas como matar-te maceica ou mais um bife agora deixa-me a mão eis aqui uma coisa interessante gamers depois de vocês fazerem esta missão e a comportarem vocês podem casar com a miuri a parte interessante é se ela fez aquilo que ela fez ao namorado imagina se vocês casarem com ela e se portarem mal está tudo morto está tudo morto isto dizes ah és tão querida obrigado e está feito podemos ir falar ela deu-nos um anel dela miuri's ring tem alguma coisa de especial ou é só um o teu anel com o teu nome criar poções é 15% mais poderoso gamers boa agora podemos fazer ainda melhores poções eu tenho que começar a fazer poções talvez um vídeo a parte talvez no próximo quem saiba a gente vai tentar procurar sal e começar a cozinhar também e começar a fazer mais poções por isso vamos precisar de ingredientes tu velho e ai eu não quero saber o que é que tens à venda tens sal sal dois pedaços de sal comida o que é que tu tens de comida obrigado sai mais quero comprar comida neste jogo do que comprar casas e agora podemos contratar uma carruagem para ir até Falkyries já viste a minha sorte mas realmente gamers o viajar rápido habitua-nos mesmo muito mal porque a gente acaba por não fazer quase nada no mundo de Skyrim ou de outros jogos que tem a viajar rápido porque podemos simplesmente ir até ao local num abrir de olhos eu por acaso as primeiras vezes que joguei Skyrim no começo ia ao Bolivian eu raramente viajava rápido ou raramente andava de cavalo normalmente eu procurava o mapa todo a pé a explorar todos os cantinhos sempre que eu via assim o emblema daqueles no mapa para descobrir lá ia ao jogador plays há aquele local para descobrir depois entrava no local se fosse uma caverna ou uma ruína para ver tudo e mais alguma coisa e ver se havia coisas interessantes por isso é que às vezes descubro estas armas únicas armaduras é por isso que de certa forma sei tanto sobre o jogo é que eu exploro tudo eu provavelmente por exemplo a primeira vez que eu joguei The Witcher 3 só acabei a história do The Witcher 3 para aí quase meio ano depois porque eu andei a explorar tudo e mais alguma coisa depois tive que avançar na história porque havia partes que os monstros eram muito poderosos para a minha personagem eu tinha que passar aquele calo todo a correr eu simplesmente adoro explorar olá jovem careca leva-me até Falkreath era bom que me vásse às cavalitas por esse preço oh ovo espera por que eu ainda tenho estas flechas equipadas olha eu se escuso que estejas a cantar eu estou-te a pagar para conduzir não para cantar não 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 oh meu Deus mais uma quest esfregada na cara não deixa até bora acaba a saber do cão para quem estiver interessado eu já fiz um guia de como é que vocês podem encontrar este cão neste caso é a missão do príncipe Daedric e vocês têm que encontrar o Barbas ou Barbas ou o que se chama o cão e vocês podem ficar com os dois itens mais uma vez vou tentar deixar na descrição se não me esquecer de como é que vocês podem ter a máscara do Clevicles Vial que é o príncipe Daedric e o Ruffles X que é o machado dele e chegámos olá meu irmão olá Astrid eu já completei a minha missão espetacularmente bem é quase a mesma coisa mas sim com tudo bem eu apenas estou aqui para servir o Cities a ele Cities oh very good very good indeed you my dear are going to fit in here quite nicely yeah eu sei estás com problemas na bexiga é isso precisas de fazer um exame à próstata porque estavas que estás contente de me ver o que é que se passa e se está alguma coisa errada o que é que tem o Cicero ele só chegou há um dia mulher e é ele é um necrofélico quem estavas à espera ou quer fazer coisas com a velha com a morta com a night mother nada eu acho que tu estás a ser um bocado paranoica a Astrid eu não sei se é saudável o que é que queres que eu faça queres que eu fale com ele queres que eu aconchigue naquela eu às vezes penso que a minha personagem é foturina o que é que queres que eu fale com a morte eu acho que eu também faça coisas com a morte a não ser que eu chego a Cicero quem é que é que queres que eu fale com a morte quem é ele desce ao gajo fala sozinho porque ele passa demasiado tempo de uma velha morta não tem mais ninguém com quem falar ok Rápido, escuta no cofino antes do Cicero e o traitor Vocês não investiram lá muito num cadeado para a Night Mother, pois não? Olha lá velha, estás pronta para me abraçar? Cala-te velho Eu acho que o meu jogo pegou, gamers Eles não falam, ninguém fala Está tudo calado Eu vou ter que carregar o safe Que por acaso o salvei mesmo aqui ao pé disto Porque não é a primeira vez que me acontece Obrigado Bethesda, obrigado Vamos lá, outra vez, abrir isto E abraçar a velha Quer dizer, eles não falam e entretanto eu estou a morrer de fome A sério Oh meu Deus, eu testo estes desfegues Não, já passou dois minutos E ainda não falou o Cicero Será que se eu esperar uma hora ele vai começar a falar? Estão se sentados? Estão se sentados? Aaaaaaah, aleluia Aaaaaah, aleluia Hahahaha Sim, eu estou se sentados Hahahaha Hahahaha Sabe solitude Talvez até o Argonian E o Unchild O que é você? Hã? 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 Não Não E não podes provar Não Não, claro que não Eu faço a conversa A conversa A conversa A ver E a dizer E o que você faz? Hã? Hã? Não Eu estou frio Não, nunca Cicero entende Hã? Super Hã? Cicero Sempre entende E Obeia Você vai falar quando estiver pronto, não é? Não 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 Cicero Cicero Hã? Cicero Cicero Para outro servista Que justo Ele nunca vai Nin É um homem Ah! Como pode te defender D sexta Se não se procurar A qualquer pessoa! Eu vou falar. Eu vou falar com você. Porque você é o único. Você que compartilha a minha espada de ferro. Quem ameaça a minha espada antiga. Eu lhe dou essa tarefa. Provação para Vollenrode. Falem com Amande Moutier. Cícero tem falado. Cícero tem falado. Cícero tem desculpa, amém. Eu tento muito difícil. Mas eu não consigo encontrar o ouvido. Nós somos descobertos porque ela está sempre a brilhar. Cada vez que falam Cícero acaba por ver a luz. A dor cresce quando o silêncio morre. Vocês tem palavras... Frases estranhas. O que? Ele está frio cá fora. Fecha! Fecha! Você tem violado a santidade da Mãe Moutier. Explique-se! Falta-se! 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 Você? Sim. Mais desculpa. Mais desculpa. Mais desculpa e desculpa! Você lhe! A Mãe Moutier fala apenas para o ouvido! E há... não... ouvido! Por que estás a gritar? Sabes que estou a usar fones. Isso dói. Ela disse isso. Ela disse essas palavras. Para você. Sim, a mim. Sim, palhaço! Acabei de dizer que sim! Sim! Mas essas são as palavras. As palavras abençadas. Escritas nos tomos de guarda. Sim! Um sinal para saber. A única forma de falar com a mãe do Cicero. Então... É verdade. Ela está de volta. Nossa senhora está de volta. Ela tem escolhido um ouvido. Aleluia! Ela tem escolhido um novo! Oh! Eu tenho escolhido um ouvido! Adoro! Ok, Cicero. E agora vem ela... Tchau! Não! Não! O que você está planejando está terminando. Você está certo? Eu ouvi a comocência. Quem estava falando com Cicero? Onde está o avanço? Reveal-se, traitor! Eu falei apenas com a mãe do Norte! Eu falei com a mãe do Norte! Mas ela não falou comigo! Oh! Não! Ela falou apenas com ela! O que? O ouvido? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é essa lunática? É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! A Mãe do Norte falou! O silêncio foi rompido! O silêncio foi rompido! O silêncio foi escolhido! O silêncio foi escolhido! A Mãe do Norte falou com a mãe do Norte! Mas ela falou com você! É isso apenas mais dos fãs ramblinhos? É sim! Eu ouvi alguma coisa! Agora se era a Mãe do Norte! Se eu estava a ter pesadelos não sei! O que? O que? Então Cicero não estava falando com alguém. Não! Just... Com o corpo do Norte do Norte? E o Norte, que responde a tudo o que você sabe... vai falar apenas com a pessoa que escolha como ouvir. Que só falou. Agora... Para você? É sério! Eu acabei de explicar isso a ele! E acabei de explicar a ti! Sim! Astreite! Sim! CITIZ! E... O que ela falou? Ela disse para eu falar com Amonde Montierre em Vollenrood. Amonde Montierre? Eu não tenho ideia de quem ele é. Mas Vollenrood é que eu já ouvi. E eu sei onde ele é. Então quer dizer que queres que eu vá até lá? Não queres que eu vá até lá? Queres que eu fale com este homem? Queres que eu lhe corte a garganta? Cortar a garganta é bom. Não? Não. Não? Ok. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas você toma as suas ordens de mim. Estamos claros nisso? Eu sei que eu tenho falado com você. Mas eu ainda sou a líder desta família. Eu não quero que tenha a minha autoridade tão facilmente desmissada. Eu preciso de tempo para pensar nisso. Pensa mulher. Pensa. Ela disse que não tinha nada para mim. Ok. Viste o que é que fizeste? Ela agora está chateada comigo por causa de ti da velha. Vamos embora. Vamos sentar. Gamers. Eu vou ficar por aqui neste vídeo de Skyrim Mod Sobrevivência. Se queres ver o próximo episódio rapidamente. Não te esqueças de ver este vídeo até ao fim. Fazer refresh à página. Se a gente chegar depressa às mil visualizações. Eu irei trazer então o próximo vídeo de Skyrim Mod Sobrevivência. Não te esqueças nos comentários de dizer o que é que achaste. E dar ideias para a continuação desta série. Todas as ideias são bem vindas. Eu vejo todos os comentários que vocês deixam. E mais uma vez. Um grande obrigado e um grande abraço a Lin32Arian. Por oferecer parte do canal MagoRapaGamers. E se quiseres fazer parte desta elite como a Lin. Podes carregar onde isto seja membro. E se quiseres continuar a ver mais vídeos aqui no canal. Não te esqueças de carregar em subscrever. E ativar o sininho. E se não te enjoaste de mim. Podes-me sempre seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Gamers muito obrigado a todos por terem estado aqui. Vejo-vos a todos no próximo vídeo. E Gamers. Continuem a jogar.